Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, isso aí, boy oh boy! A Epic, a Epic tá querendo falir a gente, galera, é simples assim, eles falaram, vamos falir todo mundo. Meu amigo, olha o que eles soltaram na loja aqui, olha essas skins, eles soltaram skins de futebol, só que zumbi, mano, what the hell! Como as de futebol, elas vieram em quatro versões, tá? Então só é aquela lá, essa daqui, essa daqui e essa daqui, então a gente já volta pra essa. E nas femininas também, temos essa, essa, essa e essa. E elas vêm com estilo, todas elas vêm com estilo também, não é estilo, elas vêm com aquele negócio de número que vocês já conhecem. Então é aqui ó, se vocês olharem aqui pá, tem número 22, tem aí 23, isso só muda o número, eu acho que é só isso, mano, eu acho que é só isso. As outras tem negócio de time e etc. Eu coloquei o número 22 aqui porque é a minha idade, vocês sabem, idade 22. Fora isso, vem essa dancinha aqui louca, isso não é uma dança, né? O boneco fica desse jeito aqui. Eu fico imaginando se no Fortnite, eles vão soltar os zumbis de volta. E pelo visto, é móvel, porque tá escrito aqui, móvel. Então você pode andar desse jeito, a gente vai experimentar na partida agora. Se vier os zumbis todos, podia vir zumbi pelo menos assim, né? Jogador de futebol, ou sei lá que são personagens de zumbi, e a gente andar no meio deles, nossa. Já dava pra enganar os outros, dependendo da skin que você tava usando. Demogorgon, o pessoal não enxerga. Já não enxergava, né, na verdade. E agora com essa andadinha aqui, ia ser loucura. E tem essa, essa daqui é pró, mano. Que é a da nossa skin querida lá do abobrão de Eterno. Muito irado, muito irado. Então a gente vai fazer uma gameplay com essas skins agora. Com uma delas, né? Escolhi uma pra gente jogar. E claro, muito obrigado a todos vocês que me apoiam na loja. Ontem um monte de gente me marcou. É muito fácil, aqui embaixo clicou em apoiar um criador. Patriota, qualquer plataforma que você joga, seja tablet, celular, console, qualquer um console, IPC, qualquer um, Switch. Tem um detalhe, tem um detalhe. Eu joguei ontem com vocês no tablet. Foi uma loucura. Eu e a Alanzoca jogando juntos em live. Meu Deus do céu, eu joguei no tablet. Eu vou trazer uma partida do tablet pra vocês verem aqui. Eu não sei se eu devo trazer isso. Vocês querem que eu traga? Eu não sei se eu trago, mano. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos brincar aqui. Let's go. Bom, já estava me esquecendo já. Hoje, às 4 horas da tarde, nós vamos ter vídeo bônuses. Oh, yeah. Vamos ter mais um vídeo aqui no canal. Então, você já sabe, 4 horas da tarde é só entrar aqui que o vídeo já vai estar no ar. Independente se o YouTube vai te avisar ou não. Bom, vamos cair com essa zumbizinha aqui, essa zumbi jogadora. Aqui, né? Pra gente ver se a gente volta à vida, né? Porque a gente tá muito lascada. Aqui, olha só. A gente tá tudo cheio de mancha roxa. A gente jogou muita bola. E a gente ficou tudo cheio de hematoma, né, mano? De jogar bola. E uma coisa que eu quero falar... Eu não curto muito essas skins que a Epic faz, tipo... Só coloca a mesma... Já existe a skin... Putz, isso aqui não vai dar certo não, mano. Isso aqui deu certo, mano. Não sei se aquilo é bot, não é. Tava com cara, né? Eu já chego atirando aqui, galera. Sempre faço isso. Se tiver alguém, eu já pego. Eu não sou muito fã dessas skins recolor que a Epic faz, sabe? Tipo assim... Eu achei legal, não me leve mal. Essa skin é muito legal. Curti pra caramba, tanto que eu já peguei todas. Vou usar bastante. Essa daqui é tipo uma exceção. Esse negócio de eles fazerem muita skin repetida, sabe? Com uma cor diferente. Algumas eles acertam, fica muito legal. E outras não. Eu sei que eles soltaram bastante skin nova agora. Tem várias skins novas agora, durante o Halloween. Já vieram tipo cinco agora. E são legais. Mas eles fazem muito isso, né? De botar skin... Deve ser bem difícil também você ter um time... Ter que ficar fazendo skin nova o tempo todo. O time de criação... Certo que eles devem ter um pessoal que é dedicado a isso. Os caras só fazem isso lá na empresa. Então, bom. É, eu que não queria deixar passar em branco isso. Queria falar. Não sei o que vocês acham aí, de repente, disso. Eu só não gostei da mochila. A mochila eu achei feia. Mas também nem tudo na skin pode ser legal, né? A skin já é legal. A Epic sabe. Essa skin deve se tornar rara, mano. Durante um período. Porque eles sabem que o jogador de futebol... O jogador de futebol... Foram skins que fizeram um sucesso absoluto. Muita gente comprou. Então... Tem um tiro daqui de trás. Não sei se era bot. Não era. Parecia ser bot. Então, eu não sei. Eles devem manter. Eles viram o sucesso que fez. Eles viram o sucesso que isso aqui fez, mano. Estou um pouco bolado. Porque a gente está com pouco material. Vamos tomar um tiro. Mano, o que está acontecendo, cara? Esse aqui não era bot, não. Não me interessa. E esse aqui também não era bot, não. Bot não sobe assim e fica se curando. Carregando tudo. Nossa, essa aí... Ficou muito bonito, moleque. Esse embrulho da gente. Rapaz, envelopamento pro. Eu gosto de material, time. Não tem muito o que fazer. Esse aqui foi o primeiro lugar. É. A ver se fechou ali. Era abrir, né? Para trás. Vamos lá. não é bot tá na maldade não troca essa tática aqui por nada ai laguei o que que tá acontecendo cara o que que tá acontecendo nessa partida aqui mano eu sei que a gente levou uns bots aí mas levou 12 pessoas caramba 12 não 10 bom daria pra gente ir lá na nossa casinha lá do do farmer secreto né então vamos lá a gente caiu no primeiro lugar mano bem melhor time bem melhor bom essas eram as coisas que eu queria falar com vocês no início do vídeo não me lembro mais tá obrigado pela live de ontem foi super divertida muito divertida mesmo nossa eu fiquei cansado depois da live cara fui dormir atrasei a minha loja vocês sabem que eu posto a loja todo dia no instagram né todo dia 9 horas da noite eu posto a loja então se você estiver viajando estiver na rua é só entrar no instagram e olhar meu instagram lá que você vai ver quais skins que estão na loja que você já volta pra casa preparado eu vou é ali mano eu vi uma lhama caramba a lancha tá louca o zumbizinha caraca eu tenho pavor de andar de lancha cara porque tu fica todo mundo me acerta hs na lancha todo mundo me acerta hs se eu não acerto um hs nas pessoas cara tô muito ruim pra acertar um tiro nas pessoas na lancha já cheguei a essa conclusão mano só aceitei nossa a gente tá bem de material time super bem de material eu acho que eu ouvi barulhos eu acho que eu ouvi aqui agora é ferrou porque a gente tá no primeiro gás né estamos no primeiro gás e já tá já daquele jeito já tem 24 pessoas vivas mas a gente vai pra guerra da sniper já já essa daqui demora mais pra abrir porque ela vem mais munição mais tipos de munição eu acho cara eu tô ouvindo barulho de shot cara sério ouvi duas vezes já caraca o pessoal não tá vindo muito nesse lugar será que é porque é muito longe de tudo fica do lado ali do bang sempre tem o baú tem sempre esse aqui e um lá em cima eu deveria abrir mão da minha sniper nossa outro acho que eu vou abrir mão da sniper galera não queria porque a gente vai precisar dela pra guerra da sniper mais dois shields e eu não consigo enxergar o loot do cara daqui deixa eu ver cara ela tá brincando ele vai pegar o meu loot já nem lembro onde é que tá mano toda pinta de ser bot aquele outro né cara o primeiro eu sei lá cara aí eu fico tipo assim eu falo direto em live porque você vai por exemplo você vai ver um cara aí você vai pra cima do maluco olha o cara já construiu já tá com cara de que é bot também você vai pra cima do cara e aí você vai com tudo construindo gastando material pra caramba aí você mata era um bot aí no segundo a mesma coisa você vai pra cima com tudo não sei o que lá gastando material pra caramba era outro bot no terceiro você já vai com mais calma tá ligado vai lá não vou tanto assim não vou tão na pressão porque não pode ser bot aí o cara é um player mesmo que joga bem o cara pega o teu high ground é fogo cara eu não sei tem um cara ali na frente também cara eu realmente não sei pra mim era bot mas pode não ser ele pode não ter me visto esse não era pelo menos e as árvores né dando aquela atrapalhada da boa calma aí qual era a SMG dele galera ele tinha uma SMG melhor ele tem madeira né vale a pena a impressão que eu tive é que eles eram bots e as vezes não é tá ligado as vezes o cara não é bot o cara simplesmente tá aprendendo a jogar ali ó tem um cara aqui na minha direita esse aqui não é bot eu tenho 100% certeza susto mano bom ele tem a sniper e eu não essa é a parada ele pode me dar um HS e me matar e eu não nós dois temos que sair só que o rio desce pro sul e o rio entra na água aqui entra aqui ele vai ficar arriscando se você pegar pegou só fazer um negocinho bota daqui ele jogou tomate em mim que filho da mãe cara essa árvore vai atrapalhar ah não cara não construiu meu Deus do céu eu e ele na guerra de comadre ele vai atrapalhar 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 Pô, cara chato, mano. E aí, face, 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 pra que isso tudo? Pra que encher o saco assim? Aqui, ó. Dá pra me curar ali? Dá. Cinco pessoas vivas. Vou ficar muito feliz se eu não precisar usar meus bang. Eu gastei 1.200 materiais nesse cara. 1.200. Treta, né? Mano, eu sempre atiro nisso aqui, cara. Caraca. Ah, tá bom. Cinco pessoas vivas. O paciente economiza aqui um pouco, mas eu queria pegar uma madeira, mano. Apesar dele, estamos bem de material. Ai, caraca, viu? As árvores atrapalham muito, mano. Que susto. Achei que tinha um cara ali em cima. Então, eu acho que eu vou descer, galera, um pouquinho mais. Vou passar por essas árvores aqui. Eu acho que tem mais vegetação ali embaixo. Dá pra gente se proteger melhor. E alguém subiu por ali. Tem umas rampas viradas pra frente. Daqui. Tá muito estranho. Quatro pessoas vivas. Fora a gente, né? São cinco no total. E a gente não tá ouvindo tiro nenhum. Sempre atento aqui pra ver se a gente não vê ninguém mais, né? Quebrei. Quebrei. Deu pra dar uma farmadinha numa madeira. O suficiente. Ó, tão tretando lá. Várias construções sinistras. Eu nem preciso ir mais, cara. Agora a gente pode só administrar. A casa não tava muito favorável, né, mano? Tem um cara se curando. Aonde? Lá. Será que tá os quatro lá, mano? Sabe o que eu fiz numa partida em live? Eu entrei num desses matões que tem aí. E fiquei, mano. Eu fiquei no mato muito tempo. Tipo assim, uns dez minutos no matão. Levamos uma galera de dentro do mato. Ninguém enxerga, cara. Ninguém presta atenção nesses matos gigantescos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Há muito tempo que eu não faço isso, mano. Eu já tô até perdido. Nunca mais eu faço isso, essas coisas. Ah. Caramba, meus x-x não pegam, galera. Estão os dois ali embaixo, né? Acabou. Estava todo mundo ali dentro. Todo mundo. O da aguinha. Ah, não. Ah, eu não usei. Eu não usei. Ah, meu Deus. Eu esqueci de usar isso, cara. Eu esqueci do começo do vídeo que a gente tinha esse negócio. Ah, não. Mas a gente vai ficar pelo menos andando de cara aqui pra parede. Nós somos os bots. Basicamente, se eu ficar fazendo isso numa partida, será que alguém vai notar? Acho que nota por causa da barulheira, né? Ou vai achar que eu sou um bot andando de cara pra parede. Muito louco. Pode ser. Ladies and gentlemen. Uma partida aqui. Deu pra gente dar uma conversada boa. Matamos uma galera. Não sei se são bots. Não são esses aí. Eu sei que não eram. Teve uns três ali que eu tenho quase certeza que eram. Mas é chato isso. Vocês entenderam. Deve acontecer com vocês, sabe? Você se foca todo. Se dedica todo pra matar um cara. Mas quando você vê, é um bot na tua frente. E aí você acaba que você fica com a guarda um pouco mais baixa. Você vê um cara. Fala. Tá. Vamos ver se é bot ou não é. Aí o cara vem. Daqui a pouco o cara não constrói. Ele já começa na vantagem porque ele tá no teu high ground e ele se comprometeu. Mas sei lá, né? Eu preferia que não tivesse nenhumzinho, nenhum botinho na minha partida. Mesmo que eu perdesse tudo. É isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse jogo de skins novos aí de zumbi. E lembrando, o vídeo às quatro horas da tarde. Vídeo bônus esse. Oh yeah, boys. Se inscreve no canal se não é inscrito no pedrinho do vídeo. A gente se vê amanhã. Às dez horas da manhã. Valeu. Ou às quatro horas da tarde daqui a pouco. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.